e aí gente aqui no último vídeo a gente tava falando um pouco sobre a crise existencial de mal né no filme tem inception levando que a gente está analisando o filme já alguns vídeos já e nessa parte aqui gente viu no último no final do último da questão que a mal né a esposa de cobre no filme estava totalmente é desregulada da realidade né ela não acreditava que o mundo que ela estava agora era real então o sonho que cobre tinha criado né que ela e cobre tinham criado quimicamente e que tomaram sedativos e ficaram imersas naquele sonho é que parecia com a realidade é acabou que bugou a mente dela e o cobre ele sabia que o que é a realidade que não era mas ela meio que bugou isso a chave não virou então quando acordou do sonho que cobre e ela compartilhavam por 50 anos né embora no tempo da vida real passava menos rápido né é ela não faz não conseguiu mais fazer essa diferenciação né e outra coisa também é conforto né de que é lá eles podiam viver felizes onde eles queriam né livremente sem pensar de contas para pagar trabalho nessas coisas então o sonho era um era mais confortável né então essa parte do filme não vou contar spoiler né mas ela vai tomar uma decisão aí essa parte do filme é lembrando que é uma crise existencial nem sabe que crises especiais podem fazer com uma pessoa e e outra coisa importante é a do cobre né é lembrando que o id que a gente viu relacionado a teoria de freud né é a teoria não é não é certo a teoria o certo é falar do framework que foi de propós né o framework que foi que foi de propós aí de ou aí de né seria relacionado a as suas os seus desejos primários né seus desejos é que são inatos no ser humano com desejo por comida é desejo por água desejo por amor por desejo por prazer né e poderia ser bem estar também enfim é e a questão é que mal e cobre ficaram dentro do sonho né nesse sonho que durou muito tempo né mais do que o normal até para aquela época né na questão do filme né e a questão eles ficaram uns 50 anos lá porque eles realmente gostaram né de viver o sonho sonho eles poderiam controlar tudo como a gente já viu como você pode ver no filme eles conseguem controlar o sonho não se tem uma um nível de um nível de poder sobre a realidade muito maior não consegue controlar as coisas consegue mesmo tipo deles o sonho que você não tem na realidade obviamente é só que cobre uma hora ele tem uma crise existencial que ele fala esse sonho aqui e ele por mais que sabe por mais que para nós seja verdade ele começou a pensar isso não é verdade eu tô aqui já há 50 anos com a minha esposa mas a gente tá nesse nesse sonho criado artificialmente através de tecnologia neuroquímica e ele começou a pensar não a gente tem que sair daqui a gente ficou muito tempo aqui e não faz sentido a gente ficar até porque é enquanto eles estavam naquela realidade eles estavam negligenciando seus filhos até porque pensa os filhos deles novos né um casal né menino e menina é os filhos deles estavam lá e eles não estavam no sonho eles não compartilhavam esse sonho então se eles ficassem lá para sempre se fosse possível provavelmente não seria o corpo em si se derivitaria né porque enquanto ele estava no sonho o corpo deles estavam paralisado estava sedado eles ficaram por dia se não engano uma semana não sei é você teria que ter máquinas que vão suprir a sua a sua sua capacidade corporal né e senão a pessoa morrer né ficar sedada por tanto tempo assim sem comer sem nada vai morrer se é óbvio é mas não só isso não sei esse problema um problema também cristão e se eles ficassem para sempre se fosse possível eles iam negligenciar totalmente seus filhos então pelo menos até pelos filhos eu acho que o cobre talvez poderia dizer né até pelos filhos deles e pela família deles e teria que esquecer esse papo do sonho o plano que a mal ela entrou no nível no sonho né que ela perdeu totalmente a o objetivo de sair desse sonho esse objetivo não tinha mais que provavelmente quando eles entraram eles pensaram não a gente vai fazer esse mundo aqui esse sonho artificial mas um dia a gente vai sair mas a totem a totem não a mal ficou tão obcecada pelo sonho de conseguir é meio que preencher seus vazios que não eram preenchidos na realidade no sonho né e ela vai ter uma coisa chamada totem né que no filme é usado para você perceber se você está na realidade ou numa numa ou se você está num sonho criado neurocientificamente né no caso eles têm uma tecnologia nesse filme né que já falei embora eles não explicam como funciona que você de forma neuroquímica usando processos químicos é atacando a parte neurológica você consegue é meio que fazer a pessoa meio que ficar é sonhar acordada né ela você cede a pessoa e ela começa a sonhar e você consegue controlar esse sonho então mais ou menos isso e até você consegue viver o sonho de outra pessoa dentro da mente da pessoa enfim e esse totem aí basicamente quando ele roda você roda é só esse cliente um pino né se você roda e continua rodando para sempre quer dizer que você tá fora da realidade é agora se ele cai significa que você está na vida real né então era uma propriedade ali que acontecia nesse sonhos artificiais então se o é uma forma de você saber se está na realidade ou não só que a mal ela escolhe pegar esse totem e colocar num cofre na casa de infância dela que tem um sonho que eles criaram no sonho e pra esquecer da realidade ela queria esquecer ela queria não a gente está aqui muito tempo tô vivendo com meu marido aqui nessa nesse sonho nessa realidade oficial e é basicamente aqui que eu vou viver é aqui a minha vida ela escolheu esquecer a realidade e esse fato dela queria esquecer que o cobre não não fez né não teve essa questão foi o que fez ela ficar maluca né então eu acho que o problema principal da mal é que ela escolhe a forma escura dela esquecer sobre a realidade né sobre o mundo verdadeiro que eu sonho nada mais é do que uma coisa é como uma coisa virtual nossa mente né então não é verdade tudo que acontece no sonho na verdade é uma simulação no nosso cérebro quando você sonha você simula coisas que você viu no seu cotidiano em filmes enfim você produz coisas que você já viu que você ouviu então eu por exemplo citei nos vídeos anteriores sobre um sonho que eu tive recentemente né é que eu era um espião e tal normal tipo eu tava vendo muito filme de espião provavelmente é isso eu tive um sonho sobre isso né eu lembro até um pouco até agora e foi aquilo na realidade né é só um sonho só uma simulação projetada pelo meu cérebro como é assim com todo mundo enfim é não é verdade que nem alguém não é verdade você faz um joguinho na verdade então é basicamente isso né o embora pra mora é a realidade não é a realidade verdadeira é aquela que você consegue realmente é existir é de uma forma não independente né porque não sonho eles são independentes né só tem eles lá não tem mais nenhum outro ser inteligente então eu creio que uma simulação não é realidade é questão do superego do cobre né então vai ser uma o lembrando que o superego ele influencia o ego né ele age no ego e tenta controlar o ego para não fazer merda então o superego ele controla as suas besteiras que você faz né então quando você vai mentir quando você vai de repente falar coisas obscenas o seu quando você é pequena provavelmente quando a criança o superego é mais forte forte obviamente ele tem uma domínio sobre você maior então tem coisas na sua infância que você não faz porque você sabe o que é errado só que com o tempo você vai meio que adquirindo independência né ninguém vai ficar mais te enchendo o saco por causa de algumas ações que você faz aí você vai falar não você vai mentir você vai fazer diversas coisas que são consideradas no padrão no padrão correto assim errada um exemplo assim claro de uma coisa errada universal é mentira mentira uma coisa errada isso é que você universalmente aceita né legalmente minta para você te engane porque é uma coisa ruim é uma coisa que é moralmente errada é assim que o universo funciona é assim que Deus criou o mundo mentira errado sempre foi é até você vai ver no novo testamento nos evangelhos né que Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira né então aí você já viu que a mentira não é uma coisa muito legal né tem um pai tão ruim enfim é então o superego do cobre ele vai influenciar de tal forma o ego tanto na mal também né é mas o cobre na questão de é de culpa né porque o superego ele tenta controlar os seus as suas besteiras né e o eo 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 tipo não existe só uma coisa uma forma de você a identificar padrões no comportamento humano tá o superego ego e de um só parâmetros foram preservadas por froid foram delineados nessa teoria né é no seu primeiro e quando cobre ele perde a a a sua esposa né ele me se culpa e essa culpa difícil de tirar. Na verdade, o plot do filme se diga em torno disso. Kobe se perdoar, porque a questão da existência da Amal dentro do cérebro dele que vai afetar no filme, né? Que a Amal vai impedir as missões dele. Vai ser simplesmente a culpa do Kobe. Então, não tem nada a ver com a Amal. A Amal já morreu. Então, a culpa dele que realmente é... que ele se culpa, né? Embora a culpa não fosse tanto dele, né? Foi dela. Ela escolheu também que é no sonho. Ela que escolheu tudo junto com ele. Então, a culpa em si não era dele. Mas, enfim. Porém, é fácil falar do que dizer, né? Porque tirar uma culpa de uma pessoa é muito mais difícil do que falar, né? Porque falar, não, você não precisa se culpar. Enfim, mas... Pra pessoa é difícil tirar isso. Não é uma coisa que é tão simples. Tanto que a gente... Nessa teoria, a gente poderia dizer que tá no inconsciente dele, né? Então, meio que... Era difícil tirar. Eu acho que eu vou terminar por aqui, que a gente tem mais coisa pra falar, senão esse vídeo vai ter 20 minutos. Então, era isso. Até o próximo.